Hoje no Guloseima da Semana nós vamos experimentar esta bebida aqui, nova do Starbucks Chegou a minha bebida, que é esta daqui Eu pedi quentinho, é banana com chocolate Chocolate Vamos abrir, porque eu gosto de olhar aqui como foi feito Se não foi feito muito bem é porque o gosto também não está muito bem Cuidado que tá quente Ah lá vai Que coisinha bonitinha, parece bolo esse negócio aí, o que será que é? E agora, toma assim mesmo? Vai grudar tudo nos beiços, vai ver a escola Cheirinho bom Itadakimasu Peraí, eu não consigo beber Eu vou pôr a tampa, vai ver que é por isso que veio uma tampa, né? De novo Itadakimasu É quente, quente Nossa é bom, está cheio de chocolate Gostoso, parece aquelas vitaminas, sabe? Quando você põe banana e as coisinhas assim na vitamina Só que quentinho A bebida que eu escolhi é esta daqui, também é banana com chocolate, mas a diferença é que é um fraptino, então é gelado Eu acho que esses farelinhos são farelos de banana Tem farelo de banana? Cobertura de chocolate e tem chantilly também Olhando do lado dá pra ver que está cheio de pedacinhos de gelo Para apreciarmos esta bebida, precisamos de um canudo com 3 metros de diâmetro Tadakimasu Parece vitamina mesmo, alguma coisa assim, bebida de banana com leite A Beat falou milkshake, parece realmente um milkshake, acho que é isso, de banana, é gostoso Mas cadê o café? E nessas bebidas novas aqui no Starbucks nós pagamos o valor de 1.058 Yenes Eu gosto bastante de café e isso é uma coisa que eu gosto do Starbucks aqui do Japão Sempre tem uma bebida com um sabor diferente pra gente poder experimentar O Starbucks no país onde você mora também tem essa variedade de sabores pra você poder experimentar Estas foram as guloseimas desta semana Esperamos que vocês tenham se divertido com o vídeo Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo Matane! Bye bye! Tchau!